E aí pessoal, tudo bem? Rafael aqui pra mais um vídeo de Roblox aqui no canal Mais uma gameplay aleatória aqui Pra dar uma diferença no nosso conteúdo Que estamos trazendo sempre caminhão, caminhão, caminhão E hoje junto, como já tá escrito ali em cima Junto com o... Eric, o retardado que joga Roblox Ele não consegue fazer uma intro sem se humilhar Quem não assistiu o último vídeo que ele apareceu Já vai estar... Vou estar deixando aí um card aí na tela Por que tem um cara dançando na sua cabeça enquanto você dança? Eu também queria saber Eu só tava dançando pra começar o vídeo E o cara do nada aparece Tá, pessoal, estamos aqui no jogo No mapa Desastres Survival É um dos mapas quase mais reconhecidos aqui do Roblox É um mapa não jogo, né? Não, é um mapa, praticamente, né? É um mapa que tem outros mapas Tá, tá É seu canal, então faz o que quiser Eu sei! Esse aqui é o sobrevivente que conseguiu sobreviver Nós te matamos Não, a gente morreu com honra Cara, para de me perseguir! É bullying! Eu quero me perseguir! É verdade, se louco, ele tá me perseguindo desde quando nós começamos a gravar, mano Tá, vai ser o arco-íris Beleza Vai ser o que? Qual que é o mapa arco-íris? É aquele lá que tem... É roda gigante? Não É roda gigante! Meu Deus, eu sou burro! Eu tava pensando em outra coisa Pessoal, recentemente o Eric foi... tomou um... Ban? Ele foi banido porque ficou falando muita coisa errada no chat E... Parece... Só que como é que é? Doze anos é foda, o Eric Doze anos é louco Pera aí Tchau, Eric Beleza Tchau, Eric Esquece, esquece Tchau, Eric Não, tchau, Eric Você subiu Tchau, Eric Eu vou entrar também Tá eu aqui agora Numa nevasca Nevasca não É nevasca Nevasca Beleza Aposta dois robux Eu não vou pagar mesmo Tô aqui com o meu personagem Eu não consigo entrar nessa coisa, velho Que raiva Tem que sair dele, né? Tá meio óbvio, né? Eu tenho um problema Que toda vez que o primeiro que quebra É a minha... É o que eu tô É, só que é bíblia É, acho que eu vou tentar sair daqui Beleza Só foi você falar, caiu, amigo Cara, caiu uma outra dentro da nossa Meu Deus Eu vou morrer Eu vou... Eu vou morrer Eu não vou fazer nada Tô vivo, tô vivo Eu vou morrer Meu Deus Que estrutura Pessoal, eu vou dar um... Vou dar um post Até esperar terminar tudo isso aqui Então eu já volto Voltei, pessoal Tamo aqui O Eric foi... Ei, o Eric mais um outro ganha ali Só eu e o cara, velho Tá, vamos subir na torre com a Lugo Beleza Só for... Não confio muito em você Que sempre entra no... Embaixo da tela, né? Virei... Virei topeiro agora? Tô entrando debaixo da terra? Tá certo Deixa eu tirar o modo topeiro aqui, então Eu já subi lá nas escadas Mentiroso Eu tô aqui? Mentiroso Eu tô aqui? Mentiroso Tô subindo a primeira escada Não sei se vale a pena Mentira Só falta seu vírus de novo Mano O quê? Se eu pular eu morro É só subir, Eric Mano, se eu subir... Sobe! Você vai subir também Tá Sobe Meu Deus, você vai cair Sobe logo Oxe Desce, 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 desce Desce, desce, desce É tsunami, é tsunami Desce Caralho Eu... Eu caí Morreu? Calma, meu É tsunami, não é? Então eu tenho que subir um pouco mais Eu vou ficar... Eu vou ficar nesse... Onde eu tava era uma boa Isso aqui eu acabei de cair Não, não era bom Era péssimo Porque se quebrasse você ia cair Acho que era só descer uns dois andais Era uma boa Eu fui até capaz que... Interliga os dois prédios Mano Cara, o tsunami tá chegando ali É aqui de cima Cara, o tsunami... De que lado tá chegando? Ali o tsunami É Cara F, F, F Varriu Eu vou morrer também, eu acho Todo mundo vai morrer Não é possível, velho Mano, F F Nossa Passou varrida Eu não tô vendo quase nada Não tá recorrendo O que que você acha, Eric? Meu, agora eu vi uns blocos voando Eu caí no chão Vivo Eu morri Eu morri porque tipo, o jogo leu que eu passei pelas paredes Gente, seria muito melhor se nós tivéssemos um servidor privado É sem Robux, é muita coisa Então, né É, e pra conseguir Robux, né Você só jogando as partidas aqui e ganhando dinheiro Não Você tem que pagar dinheiro de verdade Triste E não é igual lá no Word, tem que só comprar um caminhão Que é 3 reais pra comprar um caminhão Aqui é... 3 reais você não compra nem 20 Robux E com 20 Robux você não compra nada É tipo 20 reais aqui Desgra... Nossa, velho O cara que tava aqui... O que aconteceu? Mano, sobre... O que aconteceu? Sim, 3 Pessoal, o personagem do Eric não é essa varia normalmente Normalmente ele é um anão É que eu tive... Eu não zoei muito bem Eu queria deixar um braço grande, outro pequeno, né Não, que bom que você fez O meu é um soldado É... É, é um soldado, eu tô de armadura Meu Deus, esse cara virou um carrapato na gente agora É esse que caiu, tá Só pra falar Ele gostou de ficar em cima de mim Imagina se é um inscrito que top Quer subir a torre? Bora subir a torre? Vamos Você sabe que vai dar bosta de qualquer jeito Pode vir nevasca, vai dar ruim Você vai... Beleza Eu vou subir porque eu sou corajoso E é nevasca, só porque eu falei Não, vai ser nevasca, vai ser chuva Não, acho que pode ser tornado Mas não deu nuvem ainda, então... Meu Deus Tem que dar nuvem pra ser nevasca Eu não posso olhar pra cima Quase Você tinha caído, eu vi um cara cair no meu... Falei, porra Ó, esse aqui, ó, pessoal Esse aqui ativou o modo topeiro, ó Esse cara tá no modo topeiro Aí, ó, ó, subi aqui em cima, hein Aqui, ó, mó paz Você tá onde lá em cima? É, pelo jeito Acho que é tornado, hein Cara, esse... Meu Deus, eu falei Meu Deus, eu tô aqui do lado Eu não sei, tá por causa de mim Eu tô correndo Desce, 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 desce Tá vindo, tá vindo Já era, Eric Já era, Eric Cara, a torre não caiu Mano, eu quero descer no máximo possível Eu tô vendo Você tem um misto Acabou de cruzar todos os andares Desce, pelo amor de Deus Ai, meu Deus, cadê a escada? Cadê a escada? Você tá em que andar? Eu tô te vendo Eu tô te vendo Tchau, Eric Não Caraca Que a era Tô vivo Ah, sério? Aham Que sacanagem Agora eu sou careca e não tenho braço Beleza Calma, isso é muito estranho Eu tenho um braço, eu tenho um braço Esquece Meu Deus Rafael, eu tenho um braço e eu sou careca Então sobrevive Eu tô te vendo Eu tô te vendo Eu tô contando ali Eu contando Nossa, mano Ele se sente que nem um rojão Cê é louco Eric, eu tô Eric, lhe falta alguma coisa Caralho Nossa, eu vou ter sempado Meu Deus, corre Eu não sei pra onde Vai pra lá, ô trouxa Caralho, mas sem violência verbal, né? Iniciar, né? Fazer o bugzinho Ah, pô, aí não vale Deve ser o Eric sem... Sem braço Sem braço e cabelo Pessoal, aqui é o placar dos 10 melhores E, obviamente, eu não tô ali Ah, não, eu tô aqui Eu tava com 90 pontos Eu ia ficar em terceiro É, quem mandou ficar Quem mandou ficar falar um besteiro Pra as duas pessoas do jogo Eu falei, eu tenho 200 com mentalidade de quarto Então, é Acho que é o quarto ano no quarto ano, né? Cê não tem noção Como eu falava merda no quarto ano? Cê não tem a mínima noção Pessoal, eu vou ficar aqui sentado Olhando, todo mundo se matando agora Eu estou lendo do bondinho Eu tô te vendo, Eric Você pegou o verde, né? Aham Ah, tá te... Mó paz O que que é isso? Mano, tem um anão aqui Anão, velho Tá brincando Desiste Desiste depois dessa Não, não, não O tamanho dessa pessoa, velho Cara, tem um cara que tá cruzando todos os... As... 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 Tá na rota gigante Eu não sei, cara As barras Meu Deus Você morreu, Eric Morri Amor Caralho, isso aqui vai cair de mim Meu Pode gritar, mano Calma Eu morri Morreu? Aham Cara, tá tudo caindo Ai, essas esculturas estão me empurrando Cara, a roda gigante deitou Não me diga Eu tava dentro da cabine Me diga que não caiu Beleza Ah não, vou cair Vou cair, vou cair Vou cair no mapa Vou cair no mapa Quase cair no mapa Meu desespero Desculpa pelos seus fones Ou pelo áudio do seu celular Você não esperou Parabéns Ah, se você ainda tá ouvindo o que eu tô falando agora Eu tô creio que essa audição é muito boa Muito resistente Ah, pessoal Então, pessoal Se inscreva no canal Meta de 10 likes nesse vídeo Se vocês querem que eu traga mais vídeos de Roblox Com esse ser que não consegue sobreviver A um mapa Falou? Que tem 80 pontos Eu tô ganhando Eu tinha 90 Ah, não tô vendo ali Não vi 90 Então quem tá ganhando sou eu Fica quieto Refutado, refutado Eu tô apedrado na cara agora Cara, tá eu Mas um cara Parecia que tá sem cabelo Mas tem cabelo Eu não consigo Mas eu tô conseguindo Eu tô querendo virar topeira agora de novo Você tem topeira? Nossa Ainda não sei se que eu vi a piada Eu ainda não entendi A segunda que eu ainda não entendi Ou que não fez o menor sentido Tá E daí Tudo parou aqui no mapa Você vai ser teleportado Yep Você morreu Não É, pessoal Isso sim é ser um vencedor Aí, pessoal Se vocês querem que eu traga mais Mapas diferentes aqui Com Roblox Com Esse perdedor aqui Agradeço a todos Que apoiarem Esses Esses vídeos malucos de Roblox Beleza? Eu estou roubando O último enfrentou um fantasma E hoje Estamos enfrentando Um terremoto E Tudo que é desastre Pânico Vai lagar muito Vamos ser preso Mano, vai lagar muito Ah, eu sei O celular do Eric vai pegar fogo, gente Meu Deus Se vocês ouviram o maior de estouro no fundo É o Eric pegando fogo Vamos ser preso, Eric Bora Esses são parecem o que? Esses espaços É pipoca Mano, tem um cara gigantesco E não é eu não Aê, eu estava A cela está aberta para mim Só foi eu falar, né Ou cela A cela fechou? Fechou A minha também está fechada Ah, beleza A minha foto apareceu Quando eu saí Quando saiu do foco Aham A minha também Ei, carcereiro Eu quero café Tiozão Está preso em qual cela? Ah, eu estou Eu estou na frente das escadas Eu estou Então, você está Acho que estou no segundo andar No último andar Tipo, bem embaixo Acho que estou no segundo Aê, cara Valeu Você abriu para mim Eu te amo Eu estou no segundo Se alguém tinha alguma dúvida Se ele era Então, ele acabou de responder Acabou de responder a dúvida de todos Então, ele é Ah, beleza Estava ganhando Meu Deus Tinha que ser Pelo menos É terremoto O celular Porque explodiu Tem uma vez Estava jogando com o Eric E nesse mapa Deu terremoto Já que são muitas Pés aqui no mapa O celular do Eric Começou a travar tanto Que ele apertava a tela Para puxar para o lado Depois de 5 segundos Dava a reação Você está indo Em segundo andar? Eu estou preso aqui Cadê? Preso Segundo ou terceiro? Acho que você está no segundo Estou ali com uma parede Que não tem porta Na parede Você está no segundo A escada quebrou Para vencer Não, espera aí Onde você está? Dá um pulo aí Eu estou preso na cela Vou fazer o que? Dá um pulo Para quem não entendeu Ele acabou de dar um pulo Eu também pulo aqui Tá, acho que É legalmente Eu estava no segundo lugar Mas eu não sei Eu não sei o que você está Estou usando vaso Muito Muito desnecessário Obrigado Eu precisava dessa informação Morre Nossa Morreu mesmo? Eu estou te vendo, Eric Me ajuda Eric, eu estou te vendo Me ajuda Eric, eu estou te vendo Vou te salvar, amigo Aqui Amigo Tirando aqui Quando eu abrir Quando eu abrir Beleza, Ju Quando eu abrir A polícia chegou Pode sair Tem que ser muito ruim Para ter morrido nesse mapa Nossa Nossa, velho Tardinhos Legal que o Eric Ficou com a skin de prisioneiro Eu também Bebe com Prime Eu também ficaria mais A minha skin Ela É prefixa Olha aqui Eu sou um detento Beleza Eu vou na escola Detento Nem parece que eu tenho 18 anos Hã? 18 anos ainda Cara, que frase confusa Chega 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 Se prevaleceu o caos Depois dessa frase Não, é que eu estou muito viciado Em Jody aí Nem comenta isso O povo vai querer me matar Daí Eu vou querer A parte 7 de Jody Ninguém quer saber da história Muito top Muito top Só falta alguém aparecer E falar assim Eu Esse cara vai ser você Por que eu subi em cima Da telhada? Pessoal, vamos tentar Sobreviver mais esse mapa aqui Daí a gente já vai estar Encerrando o vídeo Senão vai ficar muito longo Para vocês E isso Fica chato Mas se vocês quiserem Que a gente entrega mais Eita Vírus mortal Ai, não Meu, eu estou vendo o vírus Eu estou vendo o vírus O cara está agitando o vírus Eu me joguei no segundo andar Para fugir da casa Meu Deus O cara está com o vírus Cara Eu não queria que aparecesse daqui Sai 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 Se vira É totalmente estútil, pessoal Se você pega ele A chance não dá para sobreviver Não 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 Tá eu e mais um aqui Tá eu e o Stogonoff Não, é o Karen É o Karen Ok, ok, ok Estamos vivos Tem um cara que é igualzinho a você Eu estou no telhado, Eric Eu estou no telhado, Eric Caramba, meu Calma Eu estou te vendo com ele embaixo É que você está infectado Não estou Estou vendo você infectado Eu não estou Nem ferrando Está sim Não estou, não É bom, não está Flab com Prime Meu Deus Caramba, mano Dei fuga Vai me empurrar O cara pariu me empurrando Dei fuga, dei fuga Dei fuga nada Contaminou Contaminou Desgraçada Começou? Comentou? 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 Comentou no vídeo Comentou no vídeo Comentou no vídeo Eric, sai de perto de mim Eric Cadê você? Eric, sai de perto de mim Drogue Você vai morrer agora, moleque Eu tenho onde nunca ter morrido Por esse vírus Nossa Sobrevivi Mas, pessoal Vou estar Sai pela cara Nossa Sai pela cara Nossa senhora Sai pela cara Estou aqui do seu lado Pessoal Agora estarei encerrando o vídeo Espero que tenham gostado Compartilha se for possível Agradeço a todos E Diga com Deus Que abaixo tudo Até mais, pessoal Fui Sai da câmera Comentou a ver o vídeo